Duas notas prévias, a primeira para saludar os vencedores de dois prémios Europa Nostra, a Diocese Santarém e o Parque Natural Peneta-Gerés, e lhes dizer da alegria do Presidente da República por exemplos que são do ponto de vista de preservação do património cultural e de preservação do património natural em termos de desenvolvimento sustentável. A segunda observação para dizer que numa cerimónia de entrega de prémios, em que se premeia o melhor, é com alegria que temos aqui o melhor, pela sua candidatura, pelo seu mérito, por aquilo que pôde revelar na sua vida e no passado recente o futuro Secretário-Geral das Nações Unidas. É para nós, portugueses, uma honra, um motivo de orgulho, é sobretudo uma ocasião, uma oportunidade e uma esperança para o mundo. Eu tinha preparado um discurso sobre este momento e neste ensaio, mas depois daquilo que ouvimos em termos de manifestação de gênio, gênio de Eduardo Lourenço e gênio de Plante, tenho de reconhecer que o discurso se encontra numa situação particularmente difícil e eu me encontro numa situação ainda mais melindrosa. E por isso, irei apenas referir o essencial deste longo momento de reflexão, que pareceu curto, porque foi o momento de triunfo da Europa, da liberdade e da democracia. O prémio Helena Vaz da Silva foi criado em 2013 e em boa hora foi criado porque foi um prémio prospectivo. Quando foi criado, nós não esperaríamos aquilo que é hoje a situação vivida na Europa. A Europa olhava para o futuro numa onda de esperança, numa onda de otimismo, numa onda de unidade. Infelizmente, temos hoje, sobre a Europa, sombras de divisão, de querelas que diríamos secundárias, mas se tornaram fundamentais, de nacionalismos, de xenofobias, de populismos, de fronteiras, de muralhas, que tornaram este prémio um prémio visionário, pioneiro e precursor. Porque ele quis preservar o património cultural da Europa. E nós precisamos de lutar todos os dias por esse património, por essa herança comum, virada para o futuro, embora baseada no passado. É uma luta difícil. É uma luta complexa. O prémio soube antever a necessidade dessa luta. E um prémio, portanto, que evoca os ideais europeus. Nomeadamente, a liberdade e a democracia. Um prémio com um nome, também ele, evocativo. Helena Vaz da Silva. Quem conheceu Helena Vaz da Silva, e Eduardo Lourenço foi impressionantemente brilhante ao evocar com emoção essa nossa comum amiga, comum a muitos que aqui estamos, recorda dela a sua afeição apaixonada, era uma apaixonada, e como disse Eduardo Lourenço, crente quase imortalidade. Ela vivia todos os dias como se não existisse morte. Só existisse vida. E nas suas paixões, uma paixão muito especial era a paixão europeia. Era uma apaixonada pela Europa. Era uma apaixonada pela vida, era uma apaixonada pela democracia, era uma apaixonada pela liberdade, era uma apaixonada pela cultura, pela cultura e pela preservação e o enriquecimento e a vivificação do património cultural, era uma apaixonada pela Europa. E fez da sua vida, à sua maneira, uma forma de projetar essa paixão pela Europa. Em primeira linha, a Europa francófona, Mounier, Morin, e depois ela largou aos anglo-saxónicos. E depois não tinha fronteiras, depois era a projeção da Europa no mundo. Mas ela era visceralmente uma europeia. E foi assim que atuou na cultura, que atuou na comunicação social, que atuou no Parlamento Europeu, que atuou na política. E por isso o prémio escolheu o nome adequado para projetar a luta pelos ideais europeus. e por isso mesmo é tão feliz a escolha do júri que eu felicito este ano. Uma dupla escolha. E ainda bem que é uma dupla escolha. Um francês universal e um português universal. E ambos europeus. E ambos europeístas. Um português universal. com aquele conhecimento que poucos têm de Eduardo Lourenço, Guilherme Oliveira Martins traçou o seu retrato. Não é a primeira vez que lhe o ouço. Mas esta foi particularmente eloquente. Porque soube encontrar em Eduardo Lourenço aquilo que tem um intelectual excepcional. Um intelectual simples um intelectual humilde como são os verdadeiros intelectuais geniais. Ao interrogar-se sobre o que é ser português. Ao interrogar-se sobre o que é ser europeu. Ao interrogar-se sobre o que é ser português e europeu. Visto português a partir da Europa e a Europa a partir de Portugal. E os dois em conjunto. Umas vezes parecendo estrangeirado. Outras vezes parecendo um português que se projeta na Europa e no mundo. Figura do universo mas sobretudo um grande defensor dos ideais europeus. Excepcional. É evidente que há muitos intelectuais excepcionais em Portugal. Mas ele é particularmente excepcional pela riqueza da sua vida. pelo conjunto das suas experiências. Pela capacidade de entender aquilo que mesmo os mais próximos não conseguiram entender. É o caso por exemplo da sua decifração de Montenha. O que muitos mais próximos da cultura francesa não conseguiram tão brilhantemente entender. porque Eduardo Lourenço tanto fala e escreve e pensa sobre Portugal como sobre França como sobre qualquer outra realidade europeia. Que justo este prémio num momento em que é preciso apelar a todas as forças culturais da Europa na luta pelo ideal europeu. Olhar para Eduardo Lourenço é olhar para uma luta de décadas pela Europa. Uma luta que não é crítica é uma luta que é crítica imaginativa criativa mas permanente. E o mesmo se tirá de Jean Blont-Hue da Blont-Hue as nossas gerações de muitos que aqui estão foram marcadas por Blont-Hue porque Portugal antes da democracia vivia a política olhando para a França. Recebia de França nos anos 60 e 70 até a Revolução de 74 as últimas notícias os últimos desenhos as últimas edições e para uns era o Le Monde para outros o Novel Obs mas o Le Monde aparecia para muitos portugueses o símbolo da liberdade da democracia e da Europa que se queria atingir. e Blont-Hue aparecia a partir de 72 73 como o retrato e o retrato simultaneamente crítico irónico mas nunca negativo mesmo quando muito crítico porque como foi e bem acentuado sempre com um ideal de esperança sempre com uma janela aberta para o futuro sempre com uma crença nessa Europa de que a França era para nós ainda o centro éramos francófonos mesmo quando verdadeiramente a França já não era o centro da Europa mas isso não importava para nós era e para nós Blont-Hue representava como Le Monde representava à sua maneira essa Europa a que queríamos chegar e por isso a nossa intimidade com Blont-Hue é antiga é antiga e fiel e por isso é feliz a escolha de Blont-Hue para galardoado deste prémio Europa Nostra Helena Vaz da Silva porque também ele lutou e luta todos os dias pela Europa uma outra Europa uma Europa sem barreiras sem fronteiras uma Europa da tolerância uma Europa do diálogo a Europa da riqueza cultural da abertura civilizacional uma Europa da democracia e da liberdade e aqui nos reunimos e valeu a pena reunirmos pelos testemunhos acabados de ouvir notáveis como se pararia do gênio dos dois premiados notáveis como se pararia dos seus elogiantes para afirmar a nossa fé na Europa nós acreditamos na Europa e o Presidente da República Portuguesa está aqui para dizer isso mesmo mesmo quando estamos críticos em relação à Europa que existe há intolerância dessa Europa perante migrações e refugiados há sua incompreensão em relação a vizinhos e muitas vezes vizinhos próximos há sua incapacidade de se recriar e de se renovar e de corresponder à esperança que esteve na sua gente mesmo quando essa Europa se nega através dos populismos das xenofobias dos nacionalismos nós acreditamos na Europa e quando olhamos para o mundo e temos dias e às vezes madrugadas em que testemunhamos com os nossos olhos o que é o populismo nas democracias teoricamente mais experimentadas mesmo aí quando acordamos no dia seguinte e encontramos prémios como este nós sentimos que vale a pena sermos europeus vale a pena lutarmos pela liberdade e pela democracia vale a pena acreditarmos que os populismos não triunfarão que a cultura e a civilização e o património cultural europeu serão vencedores e é por isso que valeu a pena este nosso encontro de hoje bem hajam Eduardo Lourenço e Plondue bem hajam todos os que contribuíram para que fossem premiados bem hajam todos aqueles que acreditam naquela Europa que foi a razão de ser da luta de muitos portugueses durante décadas e deve ser a razão de ser da esperança para muitos europeus no futuro obrigado aplausos graças a Deus Obrigado.